Música Por trás da lona dá pra ver um pedacinho do carro alegórico. Por trás dos detalhes dá pra ver as cores da felicidade. Chegou a viva da felicidade No ano da comemoração de seus 40 anos, a Pérola Negra leva para a avenida um sentimento que traduz bem o momento da escola, a felicidade. Que virá logo no abre-alas, repleto de anjos, guardiões do sentimento que embala o samba de 2014. Nos detalhes, o artista vai moldando e dando vida ao que será uma grande asa de um anjo. Uma coisa celestial, né? Trazendo a felicidade das pessoas, a paz, a fraternidade dessas pessoas. No ano passado, a escola voltou para o Grupo Especial de São Paulo e isso foi o que motivou o carnavalesco André Machado a trabalhar a felicidade na avenida. Depois do nosso carnaval de 2013, quando a gente se consagrou campeão, eu vi a felicidade estampada nas pessoas. Eu falei, nossa, eu saí da tema e nas minhas pesquisas eu vi que realmente o tema é bastante rico. A Pérola Negra é a primeira escola a desfilar no sábado, dia 1º de março, e dessa vez na elite do carnaval paulistano. E bota felicidade nisso. E a gente vê estampada nas pessoas que estão frequentando a quadra, que estão cantando o samba bastante, e essa felicidade é realmente mais fácil se a gente participar da nossa escola. E acho que a gente tem surtido bastante efeito. Que meia a missão do amor Romestre Boa! As religiões!